Hoje eu vou entregar uma coisa que é brinquedo. Pra quem? Para vocês. Vocês quem? As crianças de onde? Do Depau e da Síria. É? E mesmo? É. E essa semana você tá fazendo quantos anos? Quantos anos? Quatro? É. É? É. Então, e cadê? Você quer... E o que vai acontecer no seu aniversário? Você vai ficar com tudo ou vai dividir? Eu vou dividir. É? Vai ser no prédio, na verdade. E também, vai ser no prédio, vai ser com elas. E eu vi uma foto delas, que elas nunca tiveram um prédio abandonado. E elas nunca tiveram o quê? Festa. É? E você vai fazer o quê? Você quer o quê? Festa pra elas. Vem aí se dá pra comprar o suco aí, tá bom? Tá bom, vem. Até! Até o bolo! Cheio de chocolate branco. O que elas vão ganhar? Presente! A festa é só delas? Não. É minha também. Quantos anos você vai fazer? Cinco! Oh! Tchau!